Você já viu falar em Smart Boy? É a mistura de smartphone com Game Boy? Na verdade, a gente achou que não se passava de uma brincadeira de 1º de abril, porque ele foi anunciado no dia 1º de abril, mas a produtora Hyperkin falou que eles soltaram isso como brincadeira para ver se tinha vontade do mercado ou não para um aparelho desse. E já foi confirmado, eles vão desenvolver esse Smart Boy. O que se trata? Bom, a parte de baixo você vê que é todo igual aquele Game Boy antigo, o cinza e tudo mais, com apenas dois botões os Start e Select e os direcionais. E também tem a parte de você colocar a fita atrás. Então você encaixa a fita tranquilamente, não é um jogo de emulador, não. Você coloca a fita e ele é acoplado um iPhone 6. A princípio vai se lançar apenas para o iPhone 6. Então ele vai ter uma bateria recarregável que dura mais ou menos umas 5 horas e você vai conseguir controlar ali mecanicamente. Você sabe que não é tão legal jogar em smartphone, alguns jogos, principalmente assim de plataforma, de precisão. Então ele vai fazer essa parte física mesmo de colocar o iPhone e você conseguir jogar. A princípio, estão para o iPhone 6 e mais à frente eles querem colocar para outros celulares populares. Então, cara, uma ideia bacana, só que tem a parte de que Game Boy é uma coisa da Nintendo e a Nintendo não foi notificada e ela não deu nenhum parecer ainda sobre o assunto. Quem conhece a Nintendo sabe que eles não gostam muito dessas coisas de... mesmo que falam, ah, mas os fãs fizeram isso aqui para homenagear o Game Boy, o videogame tão antigo. Não, cara, vai chegar em cima da hora. É bem possível que a Nintendo desenvolva um negócio desse e proíba ele de produzir. Mas até lá, acho que eles vão produzir e depois vão querer brigar para ver se eles conseguem ou não continuar com esse produto no mercado. Mas, tá aí. Hyperkin confirmou que eles vão produzir o Smart Boy. Game Over.